Meu Deus, eu tô nervoso aqui, que eu queria tanto sortar o vídeo pra vocês. Eu gravei um vídeo hoje que eu queria que vocês vissem hoje. Era pra hoje esse vídeo. Deixa o diação, que vai ter que esperar. Mas, ai, eu quero muito que vocês vejam. Pela roupa que eu tô hoje, ó, na verdade é cor de rosa aqui. No dia que vocês vêm no vídeo, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Queria muito que vocês vissem o vídeo de hoje. Mas eu tenho que esperar a coisa que eu tô de gancho, e que não quer dizer que eu não tô trabalhando. Lembre que quando voltar, nós vamos passar uma semana sortando dois vídeos por dia. Vocês não perdem por esperar. Mas enquanto isso não acontece, gente, enquanto não chega o dia, eu preciso pedir pros vocês que gostam do canal, vocês que me acompanham, assistam pelo menos um vídeo por dia. Que é pra não deixar, eu não relento, né, pro YouTube ver assim, eles não tão abandonando ele. E uma coisa muito importante, nesse período, todo mundo que tá vendo essa história agora, compartilhe um vídeo do canal. Compartilhe ou no seu Instagram, compartilhe ou no WhatsApp, nos grupos do Facebook. Compartilhe. O importante é que vocês compartilhem. Quem assistir agora essa história, pegue pelo menos um, qualquer vídeo do canal que vocês gostem. E compartilhe, que é pra ajudar. Né? Precisa mostrar força até quando eu conseguir voltar. Eu tô me sentindo um vadio. Tô preso, fubá. Não posso sortar vídeo pra vocês. Gente, o doutor Spock analisou o vídeo da minha casa. Diz que ele tá caçando as coisas aqui. Vou deixar o link pra vocês, gente. Eu adorei o vídeo. Dei uma olhadinha aqui. Eu não consigo marcar ele aqui no Instagram. Não sei porquê. Enfim. Vou deixar o link aqui. Vocês vão lá. Assiste. E avisa o povo lá do YouTube que ele fez isso. Porque eu não consigo postar nada no meu YouTube. Pra avisar o povo que ele reagiu. Dê uma olhadinha lá, boba. Finalmente acabou, gente, meus remédios. Já tomei tudo que era pra tomar. Eu acho que sarou, meu ouvido. Não sei. Fazendo assim, ó. Dá a impressão que sarou. Mas da outra vez eu tomei o remédio também. No dia que terminou o remédio, sarou. E depois voltou. Então eu tenho que fazer o retorno. Acho que quinta-feira tem que marcar a quarta pra fazer o retorno. Tem que perguntar isso. Você tem que pagar o retorno. O retorno devia pagar, né? Tomar que não pague. Eu liguei lá hoje. Só que isso foi um pouco grosso comigo. O atendente. Eu tinha contado isso pra vocês no vídeo, na verdade. Mas na hora de edição eu cortei. As pessoas que atendem no consultório é meio grosseiro com a gente, sabe? E eu falei assim, eu vou cortar porque vai que às vezes é o dia, né? Naquele dia a pessoa não tava muito boa e me atendeu mal. Mas hoje eu liguei lá e fui tratar do mesmo jeito. Sabe a pessoa que trata a pessoa seca? Eu acho que a pessoa que vai trabalhar num lugar que vai tratar de gente doente Jamais pode ser seca. Tem que ser o máximo atencioso possível. Tem que tentar ser carinhoso. Não passar a mão, fazer carinho, passar a mão. Tem que tentar, né? Falar de uma maneira mais carinhosa. Ou não trabalhe nesses lugares, né? Vai trabalhar no lugar. É complicado essas coisas. Então aquele dia eu não falei pra vocês no vídeo. Na verdade eu falei, mas cortei porque eu achei que tava um dia ruim. Mas hoje, como eu liguei de novo lá, eu percebi que é hábito de quem atende lá o telefone e ser seco com as pessoas que ligam lá. É um absurdo isso, né? Ai, Jesus. Daí quarta-feira eu ligo lá e quinta-feira pra ver se eu consigo marcar quinta-feira o retorno. Tomara que não cobre. Eu, sinceramente, pra vocês, se cobrar eu não vou não. Imagina, R$400 de novo? Virou festa agora? Festa da uva? Olha que notícia boa. Eu vim caminhar aqui. Vocês lembram quanto dia eu vim caminhar aqui? E falei pra vocês que tem uma bica d'água aqui que tava seca. Pois a bica voltou a sortar água, gente do céu. Olha que belezinha. Olha lá, ó. Dá pra beber essa água aqui. Eu tô bem no meio da estrada. Será que dá pra beber mesmo? Meu Deus. Vou testar aqui a água. Vou beber um pouquinho. Se amanhã amanhecer com desenteria, é porque a água não presta. Mas se amanhecer bom, é porque a água... Nossa, tá geladinha. Tô sentindo as pernas. Deixa eu ver. Gosto de barro. Não, mentira. Gosto de pedra? Sei lá. Gosto de água de bica. É bom quando vem caminhar, tem. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o lugar que tá. Quando vocês passarem de carro aqui, se tiver com sede, não tiver onde comprar água, olha lá. Olha o quilômetro. Ah, tá ao contrário. É o quilômetro norte... 335. Mas tá ao contrário, aqui não sei porquê. Hum, mas eu fiquei feliz com a... Com a bica voltou a soltar a água. Bom dia. Tô indo lá no mercado agora comprar as coisas pra fazer vídeo pra vocês. Mas as preces, não sei nem se vai dar tempo. Tem tanta coisa pra fazer hoje. Hoje é o dia do retorno lá no... No médico do ouvido. Parece que não tá vazando mais. Parece que eu não tô sentindo mais nada. Mas vamos ver a hora que ele examinar, né? O que que ele vai falar. Mas eu vou gravar pra vocês indo pra lá. Ai, que canseira, Senhor Jesus. Só de subir a subida ali pra vir aqui pra praça. Eu acho que talvez... Das duas ruas. Ou alguém tá querendo me prejudicar. Ou alguém tá querendo me ajudar da maneira errada. Porque compraram um monte de seguidor aqui pra mim no Instagram. Só ontem veio 4 mil seguidor. Mas tudo falso, sabe? Não tem nem foto na frente. Tudo fake. Isso não pode. Porque... Se o Instagram acha que eu tô comprando seguidor... Eu perco a minha conta, né? 4 mil pessoal apareceu ontem. Então, vocês vejam que aumentou o número. Mas... Não foi por mérito meu, não. Foi... Porque alguém comprou o seguidor pra mim. Ai, gente do céu. Tomara que seja... É... Alguém que tá tentando ajudar... Da maneira errada. Porque daí, pelo menos, vocês sabendo disso, para. Agora, se for alguém que tá querendo me atrapalhar... Ai, pare também, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois eu já tô aqui em Itapeva, gente. Vim no retorno do ouvido. Acabei de chegar aqui. E... Vamos ver. Se eu sarei. Se eu tô curado. Se vai ter que refazer o tratamento. Se vai pegar o rei e pinchar pro gato. Alguma coisa vai fazer, né? Bom dia. Vai comendo uma pipoca aqui do café de manhã. Quem faz café de manhã com pipoca? Não é gostoso, né? Hoje é o dia que eu vou sortar vídeo pra vocês. Vou precisar muito da ajuda de vocês. E como eu fiquei uma semana sem... Postar... O YouTube... É... Vai deixar de entregar os vídeos. Não vai avisar todo mundo. Então eu vou precisar com vocês. Ajuda e eu. Compartilhando bastante os vídeos. E lembrando que vai ter vídeo... Dois... Durante a semana vai ser dois vídeos por dia. Colocar... Acho que uma hora e seis horas da tarde. Então vocês me ajudem. Assista. Os vídeos uma hora e seis horas da tarde. E compartilhe muito. Que é pra ajudar eu. Não vejo a hora. Sortar o primeiro. Gente, finalmente o YouTube liberou lá. Pra sortar vídeo pra vocês. Então eu vou sortar agora uma hora da tarde. Sortei esse primeiro. Seis horas eu sorto o outro. Então essa semana vocês compartilham os vídeos em tudo lugar que vocês puderem. Né? Compartilha tanto da uma hora quanto da seis horas. Compartilha no WhatsApp, no Facebook. Que é pra ajudar a fazer o portal normal o YouTube. Né? Agora eu quero ver. Diz que é fã. Diz que gosta. Diz que tem até fã clube. Né? Vamos ver. Agora que eu quero ver a mesma verdade. Tá vendo por que que é importante vocês me perseguirem aqui no Instagram? Lá no YouTube tá todo mundo falando. Nossa, tava sumido. Não sabia o que tava acontecendo. Tem gente ainda que não sabia. Mas quem me persegue aqui no Instagram, vocês sabem que aqui no Instagram eu tava zelando do seis, né? Mas não é que... Não é todo mundo que vem aqui? Como que a gente faz? Por isso que é importante vocês perseguirem aqui também. Daí quando acontece alguma coisa, pelo menos aqui nós conseguimos se comunicar. Senão, né? Bom dia. Tô indo agora lá na Gorete. Ai, deixei um copo aqui. Ai, que feiura. Amanheceu um copo essa noite que parece empatia, né? Um copo de refrigerante. Tô indo lá na Gorete pra Gorete arrancar os pilos das minhas costas que tá peluda, peluda. Lembra antigamente? Nos anos 80. Que a turma ia na escola vender uma agulha que você colocava tipo um negócio com lã. Depois você escovava, virava tapete. Minhas costas tá assim. Aliás, que absurdo, né? Eu não sei como que é a escola hoje em dia, mas antigamente a turma ia vender as coisas dentro da escola. Dentro da sala de aula, lembra? Que a turma achava novidade e ia vender a masca-talhada. Como que pode? Olha que dia bonito. Tá bem nublado, do jeito que eu gosto. Os passarinhos tudo cantando. Olha lá, gente do céu. Cada puxado parece que vem um pedaço da alma junto. Mentira, as costas não doem tanto. Mas a barriga, agora é descavirilha de pular pra cima. Mas que dói, pogo, dói. O YouTube acabou de desboletizar um vídeo meu. Desboletizar, pra quem não sabe, é quando ele perde de ter anúncio. Não pode mais ter anúncio nele. Ele desboletizou aquele vídeo de nomes engraçados de bar. Eu já fui lá, já excluí, né? Tá lá desboletizado. Daí, de repente, daqui a pouco o YouTube me deixa de gancho de novo. Se deixar de gancho, agora é duas semanas, né? Eu tenho que me comportar durante três meses. Mas a culpa não é minha. Como eu falei pra vocês, no dia que a gente posta, o vídeo é aceito. Não tem nada. Antes da gente liberar ele, tem uma revisão feita pelo YouTube, né? E o YouTube aceita. Daí, depois de um tempo, esse vídeo, no caso dos bar, os nomes engraçados de bar, faz dois anos que eu postei. Depois de dois anos, o YouTube foi dizer que vai desboletizar. Então, já desboletizou e eu já fui e já excluí também, pra não ter problema. É, é assim que acontece no YouTube. Agora eu tô indo lá no Dr. Fernando, pra arrumar os dentes. Eu não sei o que acontece. A gente escova, escova, escova os dentes. Passa o tarifo dental. Vai ver, acha a coisa pra fazer no dente. Então, eu vou ir lá arrumar. Diz que tem uma cara no meu dente. Tem que ir lá, né, gente? Vai fazer o quê? Se deixar pra depois, a hora que vai ver, tá uma panela. Prontinho, gente. Acabou. Graças a Deus, não tem nenhuma cara mais no dente. Olha. Tá, belezinha. Só daqui seis meses que eu vou voltar agora. Então, se vocês puderem me ajudar a agradecer o Dr. Fernando, acabou com tudo quanto é cara que eu tinha no dente. Não tem mais nenhuma panelinha. Mais nem panelinha de fritar ovo. Tá tudo bonito meus dentes agora. Graças ao Dr. Fernando, viu? Então, eu vou deixar o link dele aqui. Vocês me ajudem a agradecer. E quando vocês quiserem dar oiadinha no dente do seis, vocês vão lá conversar com ele. Que ele vai oiar pra vocês. E se for o biturar, nem doer, dói. Faz bem de gavarinha assim, que é pra não doer. Ai, agora eu posso gravar a história do sofá. Tava aqui fazendo drama. Gente, muito obrigado. Obrigada, dona Solsofá, por mandar esse presente belíssimo pra mim. Se vocês não viram o vídeo, dê uma olhada lá, que eu mostro certinho o sofá, explico certinho. E vocês que estão assistindo, me ajudem a agradecer. A dona Solsofá, vai lá no Instagram deles, escreve alguma coisinha, dê uma olhada na página deles. Fala assim, ai, vim aqui pelo fubá. Não sei, escreva alguma coisa lá pra ajudar, tá bom? Adorei o sofá. Fala assim, ai, vim aqui pelo fubá.